O Viseu 2001 promoveu na aula magna do IPV a sua segunda gala. Iniciativa que contou com grandes surpresas permitiu reunir a família do Viseu 2001. O clube conta neste momento com uma afirmada secção de futsal, o crescendo da secção de futebol, com destaque para o futebol feminino, as secções de ciclismo e rugby e a secção de ténis, proporcionando formação desportiva a mais de 350 atletas. Com apenas 12 anos de vida, o Viseu 2001 tem vindo a assumir-se como uma referência desportiva da cidade de Viseu, tendo já sido convidado em diversas ocasiões a apresentar o seu modelo de sucesso um pouco por todo o país. Obrigado. Obrigado.